Olá meus amadinhos, o canal da Irene de Tudo um Pouco está neste momento dando mais uma passadinha para deixar mais uma das dicas e a dica de hoje eu vou estar preparando biscoitinho doce, bolachinha né biscoitinho, bolachinha tipo biscoitinho assado de forno de polvilho doce e essa dica é muito simples, mas ela é maravilhosa, a dica é boa vamos lá ver como vai ser preparado esse biscoitinho de polvilho ou polvilho doce, tá bom? bom, na dica de hoje eu vou estar preparando biscoitinho de polvilho doce é uma maravilha, muito simples, rápido, leva de 10 a 15 minutos no forno para ficar pronto aqui eu já tenho preparado todos os meus ingredientes eu tenho aqui nesta vasilha dois copos grandes de polvilho doce e dois copos de trigo um copo e meio de açúcar e três colheres bem cheias de margarina tenho aqui no copo já preparado, eu reservei tudo já preparado, três ovos eu deixei preparado para não ficar muito longo o vídeo o copo que eu uso para medir é esse copo grande de vidro, esse copo americano grande, tá bom? é um copo de vidro grande, tá bom? não é pequeno para estar fazendo essa medida tendo colocado aqui dois copos de trigo, dois de polvilho, um e meio de açúcar três colheres de margarina, uma colher rasa de fermento em pó vou estar depejando os três ovos e vou estar misturando toda essa massa tendo misturado, eu vou voltar mostrando para vocês como está a minha massa amadinhos, tendo misturado todos os meus ingredientes a massa está desse jeito ela está, olha eu tenho que salvar ela até ela unir toda estou mostrando só o ponto que ela está agora eu tenho que, eu vou pôr ela na superfície vou dar uma sovada nela até ela ligar tudo e ficar ligadinha, tá bom? amadinhos, a minha massa deu ponto, tá bom? veja bem, ó a textura dela, ela é bem macia, ela é boa e, vou falar para você, não se aveste que no começo a gente olha assim como eu mostrei para vocês ela fica assim, farinhada, parecendo que está seca mas aí você vai mexendo nela vai movimentando ela, vai sovando ela até ela dar essa textura, tá bom? não vai apressar e lascar água lascar mais ovo, não essa é a medida dela esse é o ponto dela basta sovar veja, ela dá essa textura textura ótima e é super deliciosa super saborosa está na medida certa o ponto dela, tá bom? é isso aí eu vou estar modelando os meus biscoitinhos e venho mostrar para você como eu fiz, como eu modelei eles, tá bom? amadinhos eu modelei os meus biscoitinhos assim é a maneira mais prática que eu acho ao invés de estar fazendo os biscoitinhos e fazendo a argolinha, o anelzinho eu prefiro fazer as bolinhas e furar assim deixa eu mostrar para você como eu fiz e furei é muito prático, rende mais é mais rápido o serviço, rende mais então, eu faço essas bolinhas assim, né? e eu tenho aqui um bico de confeiteiro já bem velhinho é melhor se você tiver um caninho que aqui seja aberto também então, como eu não tenho eu utilizo isso aqui só que às vezes meio que gruda lá dentro demora aquele pedacinho de soltar, né? mas eu vou arrumar um caninho mais prático que seja aberto de cá também que aí solta com facilidade o pedacinho que fica dentro e eu venho aqui assim na bolinha, olha e carco e aí, olha o buraquinho fica pronto ai que maravilha já ficou dessa vez até solto lá tá vendo? é só fazer assim a massinha já sai lá aí, ó e fica prontinho o anelzinho vem de novo na bolinha tá vendo? é sempre fácil eu só tô com uma mão se torna difícil pra mim está assim veja, ó sai aqui dentro eu sacodo dou uma sacudidinha com a mão aí vai me atolerando aí, gente com a mão se torna um pouco difícil e vai continuando furando mas é bem rapidinho eu só tô mostrando assim como eu fiz pessoal pra vocês verem, viu? que eu tô com uma mão só tô segurando a câmera mas é super fácil é melhor do que a gente tá fazendo as argolinhas e torcendo um por um e eu vou fazer assim com todos os meus e vou levar ao forno para assar tá bom? ele dura de 10 a 15 minutos para ficar pronto no forno prontinho acabei de tirar todas as meus biscoitinhos do forno ficaram desse jeito repare bem a cor delas que são bem clarinho que se você deixar dourado pra ficar moreninho por cima sua bolachinha seu biscoitinho vai ficar duro tá bom? e aí não fica gostoso então esse é o ponto ideal para ele ficar uma bolacha macinha e feija por baixo ele pegou essa corzinha embaixo você pode retirar senão seu biscoito vai passar o ponto e vai ficar muito seco e é uma bolachinha muito simples deliciosa bem aceitável tá bom? essa é a dica da Irene e falar pra você que pra desenformar elas é super prático eu unto a minha forma veja a forma que eu retirei eu unto com óleo tiro o excesso não deixo muito demais eu passo derramo uma quantidade de óleo na forma passo com papel toalha e farinho com farinha de trigo tá bom? e aí essa é a dica da Irene pra você fazer aí na sua casa eu creio eu acho que é uma dica super barata bem econômica e bem delicioso bem saborosa mesmo é a dica de hoje que a Irene deixa pra você leva pra tua casa pra tua mesa pra tua família vou estar deixando os ingredientes anotadinho na descrição do vídeo e é isso aí e quero agradecer a você meus novos inscritos que tem chegado seja muito bem-vindo seja bem-vindo para compartilhar deixe o seu like para estar ajudando o crescimento do canal Irene de tudo um pouco participe das receitas leva para tua casa e fique à vontade um forte abraço para cada um de vocês até o próximo vídeo tchau tchau